Música de Abertura Fala rapaz, beleza? O VXVindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pokédex E bom galerinha, mais uma vez o mapa de Pokédex foi corrompido Como assim corrompido? Ele simplesmente desapareceu da pasta, da pasta que é onde estava o servidor Bom, o que eu decidi fazer? Eu vi que vocês estavam curtindo demais a série Pokédex Muito legal o feedback de vocês Então eu falei, não, eu não posso parar na série não O que eu decidi fazer? Então galerinha, bom, eu peguei tudo que eu tinha basicamente na alta série Eu só não peguei o Pokémon que eu tinha que era o Lucaro Porque eu já perdi o meu Pokémon uma vez Eu já perdi o meu mapa uma vez E eu peguei tudo que eu tinha no outro mapa, tá ligado? Eu peguei, tipo, o Luke Pixelmon Eu tinha acho que 5 Master Balls, eu deixei 2 a menos Tinha um pouquinho de cenoura que eu peguei numa vila E ouro que eu peguei nos templos, tá ligado? Aqueles templinhos que vem na Luke Block, tá ligado? Então eu peguei tudo isso E bom, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar a série aqui nesse mapa Então velho, se vocês querem que a série continue Só depende de vocês, beleza? Só depende de vocês Do outro ladinho, do outro ladinho Bom, vamos lá então, velho Vamos lá, bom, eu espero que eu não perca esse mapa agora dessa vez Bom, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou basicamente primeiro fazer isso daqui Vou fazer isso daqui Vou deixar isso daqui Fazer uma crafting table Beleza, 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 beleza Ah, eu não falei pra vocês colocarem o objetivo da série, né? O objetivo é nada mais, nada menos que capturar todos os Pokémons na Pokédex, velho Sim, eu tô pensando em trazer inscritos aqui pra participar comigo do Pokédex aqui, galera Então, meu, se você quer participar, velho Você tem que deixar o seu like agora Porque eu vou ver todo mundo que tá deixando o like Que, meu, quem mais deixar o like vai participar, beleza? Então, mano, já deixa o like agora Bom, eu vou fazer isso daqui E vou fazer isso daqui de pepita Nossa, olha o tanto de pepita que eu fiz Olha o tanto de pepita que eu fiz Bom, por que eu tô fazendo pepita, galera? Bom, vocês me falaram nos meus comentários que a cenoura dourada dá muita, muita, muita porcentagem na hora aqui, velho Ela dá muita porcentagem, ó Se eu fizer isso daqui e colocar aqui, ó Vai dar 90% Caraca Caraca Deixa eu fazer isso daqui Eita, fiz cocô aqui Tá, vamos abrir uma aqui Daí a gente já Meu Deus, veio um groundon já Veio um groundon já Veio um groundon já Veio um groundon Meu Deus Meu Deus Beleza, já pegamos um groundon Vamos ver aqui como que ele tá Status Ele é relaxado Caraca Eu acho que é o pior tipo de groundon que pode ter, velho Na moral, mano Mas pelo menos é um groundon, né? Pelo menos é um groundon, né? Vamos lá Nada Um magnazone Um altária Nada Tá, vamos colocar mais aqui Vamos lá Um gold Eita Nossa, imagina você captura esse goldinho com a Master Ball Meu Deus Um hunter Ahn Isso daqui dá pra deixar de azar, né? Acho que dá pra deixar de azar Depois eu vou pegar ali Aqui E beleza Vamos lá, vamos abrir mais Ai, não Templo não Templo não Templo não Templo não Nossa Pior que é mó chato ficar coisando, né, velho Ficar tipo Nossa senhora Esses templos são muito chatos, velho Tá, vamos lá Mano, nem tira que veio Um templo dentro do outro Tá tirando, né, velho Tá tirando Quero ver que veio mais um templo Tá, agora não veio o templo Bom Eu quero registir o mano Eita Um belgo Ai, mata ele logo Vai, mata logo, Tripple Ai, meu Deus do céu Vai, vai, vai Vou que eu Tchau Mentira que ele não mata de primeira Beleza, matou Matou, 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 matou Bom, eu quero Mano, os lendários que eu mais quero É o Rejigas Red 2 O Red Ice E o Red Rock Mano, eu quero muito Esses lendários, velho Eu quero muito Meu Deus Quanto Templo Então, mano Eu quero muito Porque, mano É os lendários mais difíceis que existem Mano, deixa eu sair perto desse templo Ai Meu Deus Eu quase morri Eu quase morri Eu quase morri Vocês sabem o que eu quase morri? Vocês não tem noção disso, né? Que eu quase morri Nossa, tio Opa, diamante Beleza Depois eu vou pegar aqui Beleza Mud Shot Caraca, não mata de primeira não? Nossa Vai Ai Comida 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 Beleza Vai voltar a real a nossa vida aqui agora Beleza Ótimo 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 Vamos para umas normais? Opa, um TM Deve ser Deve ser Slug de Bomb Uma Chance Um negocinho que eu não sei pra que serve Um Cluster Um Black TM Que é esse? Dragon Pulse É bom É bom É bom Potion Mais um TM Que que é esse TM agora? Outro Mentira Que é dois Ah Um é Dark Outro é Dragon Caraca Um Golurk Opa, que Pokébola que é essa? Que Pokébola que é essa? GS Ball Não sei se ela é tão boa não, velho Ah, tá Não tá vindo nada de bom Beleza Vamos abrir De porcentagem Outro coisa desse Um negócio Um Raikosa Um Raikosa Um Raikosa Beleza Beleza Eu vou gastar em lendário, mano Eu vou gastar em lendário Suas Master Ball mesmo, velho Ah, não, não Não, não Ah, morri Tá de brincadeira com a minha cara Tá de brincadeira com a minha cara Tá de brincadeira com a minha cara, velho É ali É ali, 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 é ali Sai da minha frente Mano, eu vou perder Mata logo Ai, meu Deus do céu Caraca, viu E agora, pra onde que é o negócio Ali Ali, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, a gente tem que pegar isso aí A gente tem que pegar esse tempo Nossa, mano E agora? Moiou Agora moiou Agora meus deles vão estar lá embaixo Meus deles vão estar lá embaixo E tem um monte de lookblock 100% ali Nossa E agora? Calma, 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 calma Será que vai estar aqui dentro? Não, se não tiver eu vou ficar muito bravo Eu vou ficar muito bravo se não tiver Calma, calma Calma, vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa, recuperei Recuperei meus itens Nossa Que cagada, velho Tá tudo aqui já? Tá tudo aqui já Nossa, que cagada que a gente conseguiu fazer agora Nossa, velho Que cagada Que cagada Tá, vamos jogar fora isso Joga fora isso Joga fora isso Joga fora isso Calma isso daqui Nossa, mano Vamos ver E corre Opa Opa Veio minério Minério é bom demais Minério é bom demais Boa, boa, boa 16 dimas 16 dimas, tá Vamos acabar de abrir esses daqui Vai que vem algum andar novo Vai que eu quero um resistir Um Redrigas Um Ai, sei lá, mano Pinsir Servine Sceptile Opa Qual que é a probabilidade de Ah, mano Qual que é a probabilidade? Tá Basicamente não veio nada Não 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 Nossa senhora Tá complicado, velho Bom Eu vou acabar esse episódio por aqui, galera Então vocês querem que, mano Continue essa série aqui no canal Por favor, não esquece A avaliada aí Já com seus likes favoritos Beleza? E é isso aí, galerinha Bom Vou ficar com esse vídeo por aqui, então Eu espero que vocês tenham gostado A gente tá bem like favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galera Tamo junto Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau